Sejam bem-vindos à nossa audição do Primavera, da Escola de Música e do Direito, a primeira aula de música. Aqui os nossos jovens artistas são preparados para, penso, que a última vela está na música para o público, e eles a escutarem também. Espero que seja o vosso agrado, sejam bem-vindos. Obrigado à Associação de Pais pela confiança e visitar o nosso trabalho, em nome e nome dos meus colegas. E é um grupo da audição que também vão ficar de a conhecer, quem não conhece, quem trabalha com esta juventude, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui. Vai ser uma audição diversificada musicalmente, temos uma artista convidada também, e o que se pretende da audição para a audição é estar a conhecer o progresso também que estes membros têm ido a fazer com a vista da organização musical. Hoje, nós não temos aqui os membros do pré-escolar, também têm essa expressão musical, temos a artista convidada, uma pequena variação, e temos também, pela primeira vez, a apresentação do nosso foro infantil. Não é, papai? Certo? Pronto. Espero que seja do vosso agrado, vou passar a palavra à criança, por... Certo? Poxa! Poxa! Eu não vou ficar aqui. A noite é bem bonita, o girassol e o dia. Chega a noite e o ar, chega a hora de descansar. Dorma e sossego que o dia não vai voltar. O girassol ao cor do sol parece sorrir. Hoje fica com a certeza que a noite está para vir. A noite é bem bonita, o girassol e o ar, chega a hora de descansar. Obrigada. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Nos instrumentos Ok? A CIDADE NO BRASIL Velho, velho, chega o inverno Quando é sobretudo, quando é cachecó O chão onde passa, parece um sol Esquece umas uvas, perto do fogão O chão onde está o coro O barra de fogão O frio, encosta-se a nós Traguem café quente Se não perde a voz Veno, veno, veno Chega o inverno Porboleta, porboleta, flor do mar Onde vais que não me lembra? Porboleta, porboleta, flor do mar Porboleta, porboleta, porboleta O frio, encosta-se a nós Com o ilícano pressa Não te ponhas no caminho O vento já quer andar Já deve estar furido Já deve estar furido Rio, moreita, rio, moreita Veno, não é mais contigo Veno, 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 veno Veno, veno, veno Amém. 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 assim, formal, chegámos à nossa Lucina e eu não sabia que ela tinha raízes aqui no pego. Eu tenho raízes, mas nasci na freguesia lá e ela tem raízes cá, mas depois pôs para fora, certo? É isso. Portanto, agradecer à Lucina por ter aceito o nosso convite a estar aqui na sua terra, a fazer música e música para vocês. Depois vamos finalizar a nossa audição com a apresentação da Lucina, acompanhada pela nossa professora criança, a Nádia Gusei, que é o próprio nome da igreja de Louvão e só dizer o seguinte. A Lucina e a Nádia vão interpretar três canções que facilmente irão reconhecer, uma delas chama-se The Sound of Music, Há tantas coisas e para lá do arco-íris. Espero que seja a vossa vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Gostaria de dizer a todos que estão aqui presentes que é um prazer estar aqui com todos e com estes meninos que estão aqui na primeira aula na Escola de Música. Amém. Queria agradecer ao Maestro José Miguel Rodrigues, não estou a ir a dar a dizer, José Miguel Rodrigues, também o convite a dizer que foi um prazer poder colaborar e poder estar aqui na terra da qual eu também tenho raízes e da qual eu também cresci um bocadinho. Também quando era da vossa idade também brinquei muito aqui no PEC, pelo menos nas férias. Nas férias de Natal, da Páscoa e nas férias de Verão, passei aqui sempre as minhas férias e ainda venho cá também. Não venho tanto, já tenho outras responsabilidades, mas continuo a vir cá. Queria agradecer também à professora Nádia Roseiro, todo o trabalho que eu venho a estudar as peças, que também ainda foi algum trabalho. E pronto, e despeço-me com amizade até uma próxima oportunidade. Aplausos 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 É tão simples ser feliz, mas se enche com o sol São pequenas coisas que fazem-te viver no meio da paz e amor Obrigado